11 horas e 39 minutos já de volta com o agora o programa da sua comunidade para trazer destaque de polícia você que nos acompanha muito obrigado pela audiência nós começamos este bloco mostrando o resultado da ação criminosa de uma dupla que agia para levar terror em bairros nobres aqui da zona centro-sul da capital Márcia. Marau eram dois homens e eles foram presos suspeitos de cometerem vários assaltos ali naquela região centro-sul que a gente vai ver agora coloca na tela. A dupla agia neste carro preto no vídeo de uma câmera de segurança o veículo aparece parado logo depois a vítima vem pela calçada e é surpreendida pelo bandido que sai do carro rapidamente e a assalta quem abordava as vítimas era Renan Atri da Cruz Silva. Will Robson Queiroz dirigia o carro mas segundo a polícia os dois se revezavam e tinham preferência por bairros nobres como o Vieira Alves. Ainda de acordo com a polícia a dupla vinha atuando na zona centro-sul da capital desde abril e ao menos oito vítimas já identificaram os assaltantes. Todo momento chega a vítima nova no DIP relatando, fazendo reconhecimento deles em fotografia e pessoalmente deixando claro que eles têm inúmeras vítimas na nossa área. Só que agora eles vão responder, vão para a penitenciária e acabou por enquanto essa carreira deles. Para tentar despistar a polícia os dois trocaram de carro e passaram a assaltar neste veículo vermelho. Eles foram presos ontem à tarde depois que uma vítima conseguiu anotar a placa e acionar a polícia. Dentro desse carro tinham vários pertences, vários pertences de outras vítimas. E chegando aqui no DIP foi constatado também que um dos suspeitos, ele tinha um outro carro roubado que se tratava de um Fiat preto. Foram feitos diligências na casa desse suspeito e constatou-se que lá, esse carro estava lá na residência desses suspeitos. Além de celulares, pendrives e chips telefônicos, o veículo preto usado em boa parte dos assaltos também foi apreendido. Os dois carros estavam com documentação falsificada e placas clonadas. Renan e Will vão responder por roubo, adulteração de veículos e falsificação. Que fim de carreira, né? A gente vê a delegada dizendo aí pra eles, acabou essa carreira. Que carreira? Carreira de roubos, carreira de criminalidade. Dois jovens que podiam estar aí seguindo a sua vida com correção, com atitude. E aí acaba, nessa situação complicada, presos. Os dois acabam presos. E que fim de carreira? Nesse momento aí, quem sofre mesmo é a família, que deve ter incessantemente tentado trazê-los pra correção, pra vida legal, que é a vida com trabalho. Com esforço, sim. Com sacrifício, sim. Mas uma vida que vale a pena. E não uma vida que agora você tem a sua liberdade cerceada e agora você vai ficar preso por um tempo indeterminado. É importante a gente dizer nessas matérias que eu sempre falo e sempre vou falar. Roubos reiterados. Quando a polícia prende determinadas pessoas, determinados autores de crimes, que são crimes que foram feitos várias e várias vezes, com várias vítimas, não se milindre, não se faça de rogado, vá até a delegacia e denunciei. Sou vítima também desses dois. Por que é importante dizer que também é vítima desses dois? Porque eles vão responder por um processo pra cada uma dessas vítimas. Cada uma dessas ações, eles serão apenados, serão penalizados aí com uma pena diferente. Quanto mais vítimas aparecer, mais tempo na cadeia eles vão passar e menos coisas ruins eles vão fazer. A gente traz essa discussão aí desses jovens que provavelmente não começaram a cometer crimes agora, porque ninguém tem uma vida organizada, tem uma vida estudando e do dia pra noite eu acordo, hoje eu vou virar bandido. Ninguém faz isso. É uma ocorrência que vai se dando desde a época que era aí adolescente. E a gente aqui, mais uma vez, traz pra vocês que nosso Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, daqui a pouco o Senado, tá numa discussão incessante com relação à menoridade, a maioridade, a redução da menoridade penal. E a gente vai trazer pra vocês que a Câmara dos Deputados acabou decidindo nessa madrugada, aprovando em primeiro turno a redução da menoridade penal. E a gente traz aí pra você que a Constituição reduziu, que é uma proposta de emenda à Constituição, e acabou decidindo aí reduzir de 18 para 16 anos, em primeiro turno, na Câmara. Aquelas pessoas, a maioridade penal para crimes, hediondos, homicídio doloso, lesão corporal, seguida de morte e outros crimes cometidos por jovens aí com idade de 16 anos, de 18 para 16 anos. Cometer o crime com 16 anos, essa é a intenção do nosso Congresso Nacional, tá em discussão. A Câmara já discutiu o texto e já foi aprovado em primeiro turno, precisa discutir ainda em segundo turno, depois segue pro Senado, porque é uma proposta de emenda à Constituição e tem que seguir um rigor maior na aprovação. Aconteceu essa discussão nesse fim de semana, na quarta-feira teve a discussão também de um texto, do texto que previa essa redução da maioridade penal. Não foi aprovado, precisava de 308 votos, teve, se eu não me engano, 303 votos. Dessa vez conseguiu a aprovação por 323 votos favoráveis, 155 contrários e duas abstenções. Eram necessários 308 votos a favor da matéria. Vai seguir tramitando aí e pelo texto os jovens aí de 16 e 17 anos terão que cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 anos e maiores de 18 anos. A aprovação proposta ocorre depois da Casa Derrubar, como a gente mencionou aí, um primão a primeira discussão. Vai ter o segundo turno, que provavelmente vai acontecer depois do recesso, só depois de julho, e aí depois segue para o Senado Federal. E aí a gente traz essa notícia para você aí, para se discutir todo esse momento em que o Brasil está vivendo, essa necessidade, infelizmente, de se cobrar com maior rigor aqueles jovens que estão no mundo do crime, que estão cometendo crimes. 11 horas e 45 minutos, Amaral. Sobre esse tema aí, Marcelo Asmael, eu queria dizer o seguinte, é que eu sou favorável à construção de escolas e à valorização do professor. Acho que essa é a solução para boa parte dos problemas que a gente tem, principalmente no que diz respeito ao envolvimento de menores com a criminalidade. Se você não acompanha esse menor, se você não dá a ele algum tipo de ocupação, você pode ter certeza que a migração dele para o crime vai ser natural. Porque se em, por exemplo, um bairro da Zona Leste de Manaus, ou lá em Vila Amazônia, lá em Parintins, a gente tem um aumento da criminalidade, o envolvimento do jovem com a criminalidade, com o alcoolismo e com as drogas, é exatamente porque esse jovem não tem o que fazer. E na escola você tem todas essas funções. E uma delas, prioritariamente, não é apenas a de ele aprender, Marcelo Asmael. Abre essa câmera aí, Carlinhos, por gentileza. Deixa eu conversar isso aqui com a Márcia, que eu acho que é muito importante a gente debater o assunto. Na escola você não tem apenas o ensino da matemática, da ciência, da geografia. Na escola você tem o convívio social e você tem também o esporte. A gente acabou de mostrar na Universidade Estadual do Amazonas, anualmente, se reúne aí para uma competição esportiva. O esporte é ferramenta de inclusão social. O esporte é ferramenta que tira o jovem da rua e dá a ele um novo sentido. E isso ele encontra dentro da escola. Enquanto a gente não priorizar a construção de escolas, a valorização do professor, você pode ter certeza que a gente vai debater maioridade penal para o resto da vida. A gente vai debater construção de novas presídios para o resto da vida. E não é isso que a gente quer. Nós queremos um país em que a educação seja mais valorizada. Não adianta dizer que a pátria é educadora se a gente discute que o menor de 10 anos mata. Que a gente discute que o menor de 12 anos acaba infringindo a lei, mas ele não sabe nem o que é lei. A realidade é mais dura ainda, porque esse menor, Marcelo Asmãe, não sabe o que é lei. Ele não entende a gravidade dos atos dele. É importante a gente dizer isso, porque essa obrigação tem que ser conjunta. Ela tem que ser um trabalho junto com a família, tem que ser um trabalho contando com um grupo social. E o Estado é responsável direto disso. A partir do momento que nós nos submetemos a um poder, que é, no caso, o poder executivo, que é quem determina aí toda essa situação, nos determinamos a um território, nos juntamos como um povo, nos submetemos aí à hierarquia que é a nossa nação, que é o nosso país, a gente exige que tenha uma contraprestação. Nós pagamos impostos e a gente bate sempre nessa tecla, porque é quem sustenta toda a nação, quem sustenta o país, quem sustenta o nosso Brasil, somos nós, nós pagando os nossos impostos. Então a gente precisa que nossa sociedade seja composta por pessoas de bem. E para isso, nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, nós precisamos de um grupo que traga para esses jovens essa participação na sociedade de uma forma positiva. A gente mostrou, a gente tem hoje ainda, que nós ainda vamos mostrar, várias iniciativas particulares de pessoas que tentam trazer para o jovem essa educação esportiva, que é importante para se ter a disciplina, essa educação dentro da escola e, principalmente, quando o Amaral diz aqui nós precisamos ter um plano melhor para os professores e melhorar a situação dos professores, ele está dizendo isso porque o professor é educador, não só é educador de matemática, é educador que vai trazer para aquele jovem boas impressões. E a gente, por exemplo, tem aí uma matéria que a gente vai colocar agora para você ver como é que é esse trabalho, um grupo de pessoas que resolvem um projeto social que ajuda a tirar as crianças e os adolescentes das ruas por meio do esporte, Amaral. É a forma eficiente que o esporte tem de agregar, de diminuir o risco social, de dar sentido à vida e que precisa ser valorizado dentro das escolas, efetivamente dentro das escolas. Enquanto não existe eficiência nisso, Marcelo Asmar, aí as pessoas os fazem por meio de associações e esse trabalho é referência, é referência de inclusão social por meio do esporte. Vamos acompanhar a reportagem. O projeto que atende 50 crianças na Praça do Prozamin e Garapé de Manaus começou a partir do reforço escolar da leitura. Júlio Pantoja, o idealizador do projeto, afirma que ele foi criado para tentar ocupar o tempo das crianças e adolescentes e tirá-la do cenário das drogas. O judício está servindo hoje para tirar o tempo ansioso das crianças, eles ficarem num lugar de estar vulnerável hoje, a ser um prato cheio para os traficantes hoje, para as pessoas que estão aí ao mercê de querer se aproveitar das crianças. Nós estamos tirando esse tempo ansioso e eu estou acreditando que aqui vai sair futuro voado. De um jeito improvisado, o mestre Túlio Marcelos oferece as aulas dias de quarta e sábado. Ele conta que para o aluno ingressar no curso, precisa ter um bom desempenho na escola. A criança tem que participar do projeto, saber na praça, aí tem que participar da aula de reforço, da aula de flauta, tem que estar bem em casa, bem na aula, para poder participar do jiu-jitsu. A luta caiu no gosto das crianças. Para me aprender a melhorar na escola e no tudo quanto. Ter mais habilidade, aprender mais coisas no jiu-jitsu. Para esta mãe, além da educação, os filhos aprendem também a defesa pessoal. Eles acabam ocupando a mente deles e participando de uma atividade que pode servir como defesa pessoal daqui a algum tempo. Por enquanto, a grande dificuldade é a falta de estrutura. A gente não tem recurso, a gente não tem apoio e esse projeto é um projeto riquíssimo, né? Hoje, para um espaço tão bonito que o governo fez, mas a gente não tem recurso para continuar, né? Esse é mais um exemplo que a força de vontade pode mudar o mundo com a educação. Com certeza, né? É bonito, né, de ver isso, né, Moel? São pessoas que emprestam um tempo precioso da vida para fazer outras pessoas felizes. E o esporte entra aí. A educação está inserida nesse contexto. E de maneira eficiente você percebe a quantidade de adolescentes e de crianças envolvidas em um projeto como esse. Enquanto elas estão ali suando, Marcelo Asmar, brincando ali no tatame, com disciplina, porque ele pensa na disciplina, ele pensa assim, ele imagina. Olha, se eu tiver um resultado bom na escola, eu vou poder participar do projeto e o projeto está sendo tão bom. Ele não está no zap zap, não. Ele está interagindo com outra pessoa ali, olha, com contato corporal, com contato físico. Ele está vendo a outra pessoa, ele está sentindo o que aquela pessoa fala. Observe como é eficiente essa ferramenta. E eles aprendem justamente isso ali, dar em sociedade, respeitar o outro, trazer resultados positivos também, porque eu sei que ali o mestre ali não vai deixar ninguém ficar rolando ali no tatame sem estar com bom rendimento na escola. Ou seja, só coisa positiva, Amaral. Exatamente. E é isso que é importante, a gente ver esse tipo de iniciativa. Esses projetos, Marcelo Asmar, são formadores de campeões, campeões mesmo, sabe? Embora você diga, ah, mas tá, mas é difícil sair dali um grande campeão, por exemplo, mas sai, sai. E às vezes quando não sai um campeão de jiu-jitsu, ou de luta livre, ou de MMA, ele sai um campeão da vida. Ele sai um campeão literalmente da vida. Ele consegue, por meio da disciplina dele, encerrar os estudos, cursar uma faculdade, ter um trabalho digno, respeitar as pessoas que fazem parte do mesmo meio que ele. E tudo isso começa assim, na origem, na base, na educação. Não tem outro caminho. A educação é o mais eficiente. Construa uma escola, você não vai construir presídio. Pode ter certeza. Construa uma escola, valorize o educador, valorize projetos como esse, valorize o professor. A gente não vai discutir maioridade penal tão cedo. Oh, meu Deus, quem dera, né, Maral? Vamos falar agora de incentivo aí, as nossas praças, melhoramento, revitalização do nosso centro histórico? Exatamente. O centro histórico de Manaus, Marcelo Asmar, ele tem um aspecto pra gente fundamental. Ele nos lembra, por exemplo, há pessoas que não valorizam o estado do Amazonas e a cidade de Manaus, mas eu gostaria de lembrar aqui que nós já fomos o maior contribuinte para o produto interno bruto deste país. Quando nós tínhamos uma balança comercial que dependia principalmente daquilo que é produzido pela floresta, na época do tempo áureo da borracha, o produto interno bruto do Brasil dependia exclusivamente do estado do Amazonas. Hoje nós temos a zona franca de Manaus, é claro, mas naquela época nós já tínhamos essa importância. E boa parte dessa importância hoje está na arquitetura histórica da cidade de Manaus, onde isso se concentrava. E é quem lembra a gente de todo esse período áureo da borracha que nós vivemos, que os amazonenses viveram. E é quem nos lembra todos os dias que nós temos muita história pra contar. E pensando nisso aí, o prefeito Arthur Neto anunciou nessa quarta-feira a obra de revitalização da Praça da Matriz, também conhecida como Praça 15 de novembro. E quem vai trazer as informações pra gente aí é a repórter Laila Pereira. A Prefeitura de Manaus já recebeu cerca de 6 milhões de reais do governo federal para a obra de revitalização da Praça da Matriz. O projeto prevê a restauração das áreas pavimentadas com adaptação para os deficientes físicos, drenagem, iluminação, sinalização, paisagismo e a restauração do relógio municipal. A ordem de serviço para se começar o restauro, a restauração da Praça da Matriz, do seu entorno, incluindo, obviamente, então, o relógio municipal. E, em segundo lugar, não menos importante, nós já estamos em processo licitatório para a nova Avenida Eduardo Ribeiro. Outros três projetos também já foram aprovados. Com os quatro projetos já aprovados, nós teremos aí quase 16 milhões de projetos pra revitalizar realmente o centro de Manaus. O prazo de conclusão da obra de revitalização da Praça da Matriz é de oito meses. Muito bem, a Laila traz pra gente essa informação aí e a gente, aí você começa a dizer, ora, ora, mas não é o governo federal que está dando esse recurso? Pois bem, meu amigo, finalmente decidiu abrir a mão o governo federal, embora tenhamos projetos aprovados há tanto tempo no PAC Cidades Históricas, que é o Programa de Aceleração do Crescimento para as Cidades Históricas, que prevê verbas para obras de revitalização, de restauração e de qualificação urbanística de áreas que estavam antes abandonadas, é fundamental que isso aconteça, mas já aconteça com mais celeridade. Porque Manaus já tinha esses projetos aprovados há tanto tempo, mas só agora se decide liberar essa verba que é preciosa para a execução desse tipo de obra. Tanto é que alguns recursos não foram liberados que hoje, por exemplo, a revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro vai acontecer por meio de um projeto da Prefeitura e com recurso próprio, porque o PAC Cidades Históricas não liberou esses recursos. Mas que bom, todo recurso é bem-vindo e vem no momento oportuno para esse trabalho de requalificação urbanística do Centro Histórico da capital amazonense. Por enquanto, você que nos acompanha, liga, participa, faz a sua denúncia, 3307-3951, 3307-3952 são os nossos números. Enquanto você liga e participa, Marcia Lasmar está chegando com dica, fique atento, hein? Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o IMECAP Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo, eu uso o IMECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o IMECAP Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Já já depois do intervalo, tem informações direto da Zona Leste da Catalda, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vamos trazer informações sobre a prisão de um homicida. Você também acompanha outros destaques da nossa Ronda Policial em dois minutos e meio quando a gente está de volta com o programa Agora, o programa da sua comunidade. Fique ligado com a gente. Até já!